Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo Geral parou Cintura fina e um bumbum grande Não teve quem não lutou Cabelo longo ao vento Troca sentimento por sensação Faz blusa pra foto Tirando onda Esqueceu quem feriu o coração Ela manda um quadradinho Sensacional Oh, assim cê mata o pai Ela manda um quadradinho Sensacional Oh, vai que tá legal Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Fala cabocada do YouTube Antes de qualquer coisa Não esqueça de deixar o like Pra ajudar a gente Nesse vídeo aqui do passo a passo E no vídeo Da coreografia principal Quem é que eu tô apaixonado Por essa menina Do MC Kevinho Pra você que é novo no canal Se inscreve Pode copiar Porque é sucesso Tá? Vamos lá Boa O primeiro passo Vou fazer aqui já Começar pelo refrão Puxa de lado Puxa do outro Faz aqui o carro de garota Tá? Vou levantar essa perna Ó Levantou E jogou Lembrando que esse vídeo Tá invertido Tá? Então você tem que pegar De frente pro vídeo Que você vai dançar Como a gente tá fazendo aqui agora Ok? Isso Tá? A gente levantou o pé Então vamos Simplesmente Voltar O que vai fazer aqui? Não Não Repete Tô apaixonado Pessa minha Levanta o pernão Pá Geral Ó o braço Vai aqui ó Cima E cinco Isso é o refrão Então o refrão Já fechando Vai repetir na segunda parte Repete duas vezes Mas o refrão é só isso Mas nós vamos aqui ó Continua o fluxo Mas vai fazer o passo Frente Pra trás E ó Procurso Esse vídeo aqui tá grátis Geral Parou Agora ó Cintura Cintura Cunda Cunda Cônia Olha Olha Mais uma vez Mais uma vez Será Um Dois Três Quando ela chega No pulso Geral Para Cintura Cintura Olha 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 Agora cabelo ao vento Ó Cabelo ao vento Joga Cruza Para Ó Um Dois Um Dois Três Parou Ok Ok Manda um quadradinho Que ele já vai tirar o destaque Ó Um Dois Será que não é ó Um Dois Três E Joga Você vai juntar a perna de trás Vai da frente E vai fazer puxagem Puxa 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 a mesma coisa do outro lado Vai começar com a puxa de ele né Um Dois Três Sensacional Ó Junto com a perna de cara pra cá E vai Vai Que tá Legal Ok E vai repetir o refrão Sou apaixonado Enfim Não vou repetir o refrão Porque o refrão já foi falado no início Então a gente vai seguir o passo a passo Bem lentamente Pra você de casa Pra você conseguir acompanhar a gente Depois eu dei uma preparação pra repetir A coisa do outro lado A gente vai fazer Dois Dois pra frente Dois pra trás Parando Faça o teu tempo Dois pra frente Dois pra trás Anda Faça o teu tempo Dois pra frente Dois pra trás Anda E vai E parou Galera É só isso Eu não vou deixar o passo a passo Muito longo Pra você que é novo no canal Não se esqueça de se inscrever Tá Não se esqueça Se inscrever Tá Beijo pra você Qualquer dúvida que tiver Deixa aqui nos comentários Novo no canal Te inscreve Então Beijo Quebra comigo